Nós estamos aqui reunidos mais uma vez em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A partir de agora, eu, Padre Alessandro Campos, na certeza, na confiança de que o homem decepciona Jesus Cristo jamais, te convido. Viva esse momento especial com Jesus Cristo. Pare um pouco, coloque a mão no seu coração, se possível, e pense no que você quer pedir para Jesus Cristo hoje. Meu irmão, minha irmã, se você deseja, de uma certa forma você já possui. Eu tenho a certeza de que para você que nos acompanha todos os dias, aliás, que acompanha Jesus Cristo todos os dias, aqui pelas ondas desta rádio, se você ainda não experimentou, vai experimentar o amor de Deus na sua vida hoje. Peça com coragem, peça com fé, peça na certeza de que você já recebeu. O que você mais deseja hoje, meu irmão, minha irmã? É um emprego? Um trabalho? Porque o trabalho dignifica o homem, não é verdade? Então peça, peça a Jesus que abra as portas do emprego para você. Peça a Ele que vá à sua frente, abrindo todos os seus caminhos. Diga a Ele o quanto você procura, o quanto você deseja, e o quanto você espera que Ele haja na sua vida. E te mantenha de pé, te mantenha firme. Você está frente a frente com Jesus Cristo. Não tenha vergonha de reconhecer agora o quanto você precisa dEle. Esse é o caminho, meu irmão e minha irmã. Admitir. No íntimo do seu coração, diga a Jesus Cristo agora. Senhor Jesus Cristo, eu te peço, me alcance a graça de admitir que eu preciso do meu próximo, que eu preciso abrir o meu coração e a minha mente para as novas atitudes. Que eu admita que preciso mudar o meu comportamento, Senhor. Sim, Senhor Jesus, o que eu quero te pedir hoje é que o Senhor restaure, que o Senhor renove e transforme a minha vida profissional. Recebe os meus projetos, os meus ideais, cuida de mim, Senhor. E eu peço ao Senhor por você. Peço a Jesus que atenda a cada um de vocês, dentro das suas necessidades espirituais e temporais. Jesus sabe que muitos agora estão à procura do emprego, da cura, da vitória em suas vidas. Jesus nos quer fazer agora homens e mulheres, realizados e realizadas. Fica conosco, Senhor. Derrama sobre cada um de nós a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e o Teu perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrem-se, Deus quer você em primeiro lugar. Receba um grande abraço de paz do Padre Alessandro Campos, e de toda a equipe desta rádio maravilhosa, e até amanhã, se Deus quiser.